Música E aí pessoal, beleza? Então, voltei aqui com mais um vídeo detonado de Harry Potter e a Ordem da Fênix, né? E nesse vídeo aqui a gente vai chamar mais uma pessoa pra D, né? Que é a Susana Bones Ali a missão dela é o resgate da Sonserina, né? Então vamos lá Deixa eu me ajeitar aqui, aí Então, a Susana, né? Ela se encontra Lá no... Eu não sei o nome daquele lugar, velho No Sagão, não Do lado de fora do... Não, não é do lado de fora do castelo Vocês lembram quando a gente começou A jogar o jogo A primeira vez que a gente veio pro castelo A gente apareceu em uma espécie de pátio Aquele pátio principal, lá perto do saguão principal Aquele pátio perto do saguão principal Ela se encontra lá A gente já passou várias vezes lá Eu já mostrei a Susana também algumas vezes Então, é lá É aquele pátio Aonde Aonde a gente... Aonde a gente... Aquele pátio perto do saguão principal Que é perto da porta de ouro Se a gente subir a estrada aqui, ó E já chegamos lá Esse aqui é o saguão principal, ó Ali na frente Aqui, ó Aqui é o saguão principal Tomara que seja, né Segundo de entrada Aí, a Susana vai tá aqui, ó Vai ter a seninha da Susana, beleza? Então, vou deixar rolar aí Porque agora é a vez da Susana, né? Então Deixa eu ficar quieto aqui Pra vocês poderem ver, né? Escutar Lá está a Susana Vamos contar pra ela Sobre a sala precisa O que ele está fazendo com o Krabb e Gordon? Você acha que é grande coisa Só porque sua tia trabalha no ministério? Meu pai acha que a sua tia é uma encrenqueira Alguém deveria dar uma lição nela Beleza, pessoal? Como vocês viram lá, né? O Krabb agora tá implicando com a Susana, né? Então vamos lá ver O que tá acontecendo, né? Rony! Ei! Harry! Socorro! Que grossinha! Eles vieram salvar a amiguinha Quero ver, Potter O que você vai fazer? Como podemos passar? Você precisa usar a sua varinha Vamos azarar os bobões Precisamos afastá-los da Susana Não poderemos falar com ela Então, pessoal Aquilo a gente vai ter que apontar a varinha pra eles, né? Então vamos lá Beleza, já foi Agora vai ter um fight Lembrando pra batalhar Botão Direito Beleza? Aí você começa a usar as magias normais Se você não souber as magias Você vem aqui, ó Lista de feitiços Chegando aqui Aperta pra esquerda E tá aqui, ó Feitiços de combate Experianos Porque faça Proteigo Proteigo, né? E o Petrificos total É só você apertar o O Enter Aí do lado direito ali, ó Vai aparecer como é que solta o feitiço Beleza? Então vamos lá Só que qualquer feitiço aqui Lembra Opa Deixa eu usar o Proteigo aqui Pra me proteger, né? Caso alguém me pegue a desprevenida E ficar usando estupefasta aqui É a mesma coisa dos outros feitiços Beleza? Fica usando estupefasta É... Qualquer outro feitiço Menos exprelianos, beleza? Expelianos tem que ser por último Mas se a gente já matou o... O... O Goil já Não, vai levantar ainda Tô bem melhorzinho aqui em feitiço, né? Vai, Proteigo? Mundiça Quando o Harry cair assim Você fica apertando o Shift Pra ele levantar bem rápido Beleza? Porque se ele ficar levando... Se você ficar levando poder Quando você tá agachado Você com certeza vai morrer É só ficar assim, batalhando Vou usar o Proteigo aqui, né? Não vou me ferrar Ah, o... O Krabby caiu ali, ó Deixa eu ver se eu consigo matar ele Não, é o outro, eu não disse Só um idiota Bom, tô melhorando em feitiço do que antes, né? O Harry tá mirado nesse maluco Gordo aqui, mas... Vou ter que matar ele primeiro Tá difícil Beleza O Goil caiu Solta o Experlianos nele Pro saco Vou matar o... O Krabby já caiu aqui também, ó Experlianos nele Pro saco Já era, meu amigo Acabou Obrigada Você foi brilhante Não se preocupe Você faria a mesma coisa por nós Eu queria ser boa como você nos duelos Então você deveria ir A nossa reunião da AD Será no sétimo andar Lá na sala precisa Ótimo Obrigada Beleza 24 membros, né? Faltam 4 ainda Deixa eu dar uma olhada aqui No meu negócio Que eu não me lembro agora Ah lá Então a Suzana sumiu, né? Ficou agora Terence Boot O Terence eu já mostrei Várias vezes também, né? Porque eu passei por ele Várias vezes Eu falei que eu não ia fazer ele Porque o Terence Era com T Se eu não me engano Na hora Eu estava no C ainda Ou no D Não lembro Então no próximo vídeo Eu vou mostrar o Terence E também vou mostrar Como é que faz Para desbloquear O último quadro Beleza? Então é isso Não aconteceu mais nada Aqui A gente já está controlando O Harry normal Não tem mais conversa Então não queria Eu que acabou Se vocês deram Na lista de feitiços Vocês viram que ainda Falta dois feitiços De combate Para a gente aprender A gente vai aprender Depois Então é isso Vou aprender esse vídeo Por aqui, né pessoal? Comenta aí Avalia Clica em gostei A adição dos favoritos A respeito de alguma coisa E é isso Próximo vídeo Terence o Bolt E um quadro novo O quadro vai ser Do maluco de três faces Não sei o nome dele E é isso Falou Até mais E tchau tchau Até o próximo vídeo pessoal Fui